Às 12 horas e 23 minutos, olha, de fato o sertão está de luto. O corpo do capitão Oliveira foi velado esta manhã no ginásio de esportes do município de Porto da Folha. A nossa equipe de reportagem acompanhou a despedida do guerreiro comandante do pelotão da Caatinga reconhecido pelo combate à criminalidade em todo o Brasil. Acompanhe. Uma despedida marcada pela dor. Debaixo do sol forte, centenas de sertanejos já aguardavam a chegada do cortejo. Na retirada do caixão, lágrimas dos colegas de farda e aplausos dos populares. A população reconhecendo o trabalho da Polícia Militar, da Segurança Pública, na pessoa do capitão Oliveira, que deixa um legado, mas que tenho certeza que nós continuaremos firmes na busca por um Sergipe cada vez mais tranquilo, porque o trabalho dele não pode ficar em vão. O ginásio da cidade estava lotado. Crianças, adultos, idosos, pessoas comuns. Todos juntos num gesto de solidariedade. Militares dos estados da Bahia e Alagoas também vieram a Sergipe. Combatentes da Caatinga mal conseguiam segurar o pranto. Nós estamos perdendo um guerreiro. A Polícia Militar perde um dos seus melhores homens. A sociedade cobra que cabe a nós, e essa é a determinação do governo, apurar este crime no menor espaço de tempo possível, para que todos sejam colocados no seu devido lugar. Perde enorme para o Estado de Sergipe, para a Segurança Pública, Polícia Militar, mas isso não dá mais força para combater a criminalidade. E a população de Sergipe tem a certeza que nós saberemos dar a resposta na hora exata, de forma justa. Familiares estavam inconsoláveis com a perda do patriarca, guerreiro e combatente. As homenagens religiosas começaram com a oração da Caatinga, que ganhou o tom de força e garra. Brasil, sergão, 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 sergão! Durante a missa de corpo presente, celebrada pelo padre Juarez, a tribo indígena Cariri Chocó, da qual o capitão Oliveira era descendente, também fez homenagens numa manifestação espiritual emocionante. Olha, aqui comigo já o nosso coronel Maurício Júnis, consultor de segurança pública. Coronel, o capitão Oliveira, a gente estava fazendo as contas aqui, é o quarto policial militar esse ano, que infelizmente nos deixa vítima da violência que tem assolado tanto o nosso estado. Ontem, por muito pouco, não tínhamos a quinta vítima. Um outro policial militar foi alvejado dentro de um ônibus aqui na capital sergipana, encontra-se no hospital, na ala vermelha do hospital de urgência. Coronel, dentro da sua experiência, enquanto homem que sempre combateu a violência, esteve dentro da polícia militar, ex-comandante da polícia militar, 30 anos de história, eu queria que o senhor fizesse uma análise desse atual momento que nós estamos passando aqui no estado. Olha, Tiago, a minha grande preocupação com a perda do capitão Oliveira, que sem dúvida alguma todos o conhecem na polícia militar, era um oficial de linha de frente. Ele ia para as operações, ele comandava as operações. Então, não há quem diga algo em desfavor desse referido oficial. É um exemplo dentro da corporação. E o que mais me preocupa é que um homem com este conhecimento, com esta dedicação, e na defesa da sociedade, ele foi assassinado de forma trágica, covarde. Ou seja, nós, sociedade, precisamos pensar, logicamente, o que desejamos para uma sociedade. Quando um homem de linha de frente, que está no dia a dia, combatendo, sofre uma emboscada de forma traiçoeira, e o que nós temos que aguardar que o estado faça, o que o governo tenha que fazer. Até porque, Tiago, essa história sobre a violência no estado de Sergipe, ela não aconteceu essa semana. Ela vem vindo ao longo prazo. E por todos os momentos, todos os momentos, o que o governo do estado de Sergipe tem dito é que está tudo sob controle. Até quando nós iremos perder policiais que estão no seu dia a dia combatendo? Até quando irá faltar equipamentos, irá faltar investimentos dentro da área de segurança pública? Eu não aguento mais ouvir, Tiago, a situação em que tudo será resolvido, tudo será feito. Enquanto isso, a triste estatística de pessoas morrendo, de homicídio, sendo assaltado e vindo com essa política dizer que está tudo menor, os números, infelizmente, isso não é a realidade. A prova está na sociedade. Precisamos, mais do que nunca, verificarmos o que está de errado, porque não tem nada certo dentro da Secretaria de Segurança Pública do estado de Sergipe. Isso é muito grave. Isso é um afronto a toda a sociedade. Não morreu simplesmente o capitão Oliveira. Morreu o Estado Democrático de Direito, no estado que está inerte para as ações desses meliantes. Precisamos de ações urgentes e emergenciais e não vivemos mais nessa situação. Só para fechar o seu comentário, coronel, o senhor acredita que, diante de tudo isso que nós estamos passando, o Estado está completamente desmoralizado? Não, Tiago, eu diria que a sociedade fica desmoralizada, não só o Estado. Eu acho que o Estado tem que ser muito mais enérgico do que simplesmente dizer que está tudo bem. A sociedade espera muito mais do Estado. Precisamos investir, precisamos entender que a última linha de proteção entre a sociedade e os bandidos é a briosa polícia militar. E os homens que fazem essa proteção não podem estar sendo mortos diariamente e nada está sendo feito. Os investimentos, precisamos de investimento. Nós temos uma crise muito grave no estado de Sergipe. Sociedade sergipana, nós temos que acordar. O Estado que não consegue pagar o seu funcionário em dia, não consegue ter investimento, é uma grave crise. Olha, e só lembrando, em 24 horas, nós temos aí já registrados 5 homicídios no estado. Em 24 horas, estamos começando o final de semana agora, que há sempre uma tendência disso aumentar. Coronel, não vai embora não, hein? Nessa edição nós vamos conversar sobre a questão das investigações, a que ponto o trabalho da perícia vai poder ajudar nessas investigações, tá bom?